Abertura Tudo bem Tudo bem A J, anda logo com isso Eu estou indo mais rápido que eu posso Tem muita pressão aqui Sentiu isso? Tem que me passar nesse buraco, a bomba está quase pronta A J, espera aí Eu estou quase lá, me dei mais 15 segundos Isso é uma coisa nova Não gosta de nós Sabe que queremos batá-lo O que está acontecendo aí em cima? A J! Mas o que é isso? A J! Que droga, eu já terminei A J, tudo bem? Me tira daqui, cara, está enchendo de gás Fute! Bolsa de gás A J, tudo bem A J, tudo bem? A J, tudo bem? Agora O quarto da terra O que isso é? É mais ninguém Quero dar blanco A eleo está escaneado A J, tudo bem? A J, tudo bem? Ele tem, tudo bem? Que stroga A Jなんです Onde designa Ah! Ah! Acredita no que aconteceu? John, tudo bem? Eu tô legal. Baird? O que é? Eu estou aqui, Harry. A Jota? Eu tô ótimo. Perdemos o Kruber. Kruber morreu. Vamos aprontar a bomba e voltar.